Olá galera, eu vou te ajudar Neste momento, esperando aqui, essa equipe de trânsito a pinta Marco Aurélio Fazeka ao teatro Leonardo Henrique e Elvis Tavares Miranda à décisão do Campeonato Amagô primeiro decisão do dia essa arte e terapia ao meu lado e vão trabalhar comigo vamos aqui nesse momento vai ser deputado, com o guino nacional Estamos aguardando aqui e temos aqui a preparação de tudo nesse momento. Vamos lá, é a Rádio Interatriz, trazendo aí montar um futebol para vocês. Estamos aqui com o apoio da GF, a G1, o seu site de agosto está em Milaterais, em todo o Brasil. A G1, segundo o senhor, que é Tata W, com o GF, com o G1, com o G1. A G1, o seu site de agosto está em Milaterais, em Milaterais, em Milaterais, em Milaterais. A G1, o seu site de agosto está em Milaterais, em Milaterais, em Milaterais, em Milaterais. Senhoras e senhores, você me convidar que fizer essa entrega A homenagem ao presidente coronel Valdezano, que ganhará essa homenagem ao prefeito municipal, delegado Cristiano Xavier Uma salva de palmas, por favor Eu gostaria de convidar o secretário municipal de esportes, Marquinhos, que fizesse a entrega da homenagem a Laércio Vilela de Oliveira O Laércio vice-presidente no central teve grande ajuda para a fundação do centro no bairro, do central no bairro Moranza Gostaria de convidar que fizesse a entrega a Luiz Mariano da Costa E para entregar essa homenagem, gostaria de convidar o secretário municipal de cultura Ulisses Brasileiro Gostaria de convidar para que comprasse ao lado do seu time e da sua equipe A presidente, Jacinha Barbosa, presidente da equipe Vila Nova Esporte Clube Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior O vereador, presidente da Câmara Municipal, Sandro Coelho Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Paulo de Itácio Gabriche Gostaria de convidar também o vereador Ivo Mello Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior Gostaria de convidar para fazer a entrega de homenagem ao Wilson de Souza Vieira Júnior Eu gostaria de convidar a presidente da equipe Vila Nova, Gracinha Barbosa Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior A entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior Gostaria de convidar para fazer a entrega ao Wilson de Souza Vieira Júnior Gostaria então de passar a palavra ao então secretário de esportes Marquinhos para fazer uso Bom dia para todos É motivo de muita alegria hoje Estar realizando mais uma final Do campeonato amador da cidade E fica mais do que claro Que o campeonato da cidade se torna amador Mas todas as pessoas envolvidas Para que esse campeonato possa acontecer e realizar São profissionais E hoje é motivo de muita alegria Para a gente estar aqui recebendo hoje O trio da CBF Na semana passada eu estava aí trabalhando Jogo de Cruzeiro Atlético Flamengo e Palmeiras E hoje está trabalhando aqui conosco no campeonato amador Então isso é motivo de muita alegria Receber vocês hoje aqui Na festa de Santa Luzia E mais do que isso ainda prefeito Nós temos aqui o nosso bandeirinho Que faz parte da CBF Que também é da cidade de Santa Luzia Então para nós é motivo de orgulho De alegria saber que Santa Luzia está renovando Está prosperando Está levando esperança para as pessoas que tenham a precisão E para finalizar gente Não poderia deixar aqui de agradecer Todo esse trabalho da Secretaria Toda a equipe do esporte Toda a equipe de integração da Secretaria Municipal de Esporte A Liga Municipal de Esporte As pessoas diretas e diretamente Que estão envolvidas para que esse fato aconteça aqui hoje Essas pessoas que estão sendo homenageadas hoje Que prestaram serviço para a comunidade Estão aqui recebendo de coração Nossa pequena e simples homenagem E a você prefeito Por ter dado a nossa condição Por ter dado a gente toda a esperança De resgatar novamente De fazer acontecer esse esporte voltar a ser grande Como sempre foi Muito obrigado Vão prefeito com todas as oportunidades Porque sem você E sem esse apoio Nada disso poderia estar acontecendo E nós estamos aqui levando nossa homenagem para você Que Deus continue iluminando o seu caminho Para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas Na vida da Câmara Municipal Na vida do cidadão lusiense De toda a população Muito obrigado também ao presidente da Câmara Que está aqui presente hoje conosco Vivo Melo Representando todo o esporte Isso é bom Ver que existe esse trabalho também De Câmara, Executivo Isso engrandece muito o esporte A imprensa falada e escrita Que se faz presente aqui hoje Muito obrigado Muito obrigado por tudo que vocês têm feito Contribuindo para que o esporte Possa alcançar rumos muito maiores E parabéns às duas equipes E às 24 equipes Que disputaram o campeonato amador E parabéns para as duas Que vão representar uma somente O nosso campeonato da Copa da TI Que nós estamos buscando esse título inédito E que Deus ilumine Que vença o melhor E fique poderoso Muito bem Gostaria então de dar a palavra Ao prefeito municipal delegado Cristiano Xavier Bom dia gente Bom dia a todos Queria cumprimentar aqui A polícia militar Na pessoa do comandante Arcel Um grande amigo Parceiro Agradecer a presença maciça Aqui dos policiais militares Da Guarda Civil Aqui de Santa Luzia Também Muito obrigado a todos Obrigado ao Monato da Liga Aos vereadores Sandro e Ivo Melo A todos vocês Os jogadores Das equipes Que vieram prestigiar E nos dessa alegria enorme Juntamente com essa torcida Maravilhosa Motivo de muita satisfação Para todos nós Agradecer também O Gleison Jones Disponem de desação Ali Da ambulância É importante O trio da CBF Muito orgulho Para a gente Da cidade nos receber Quem que é o Luziense Parabéns Representar a nossa cidade E desejar a todos Você um bom jogo Pessoal da imprensa Aqui também O nome do Paulino Queria agradecer A todos Dizer que Eu fico com muito orgulho De ver o trabalho Que a equipe Do Marquinhos O Naju Tem realizado Aqui na cidade Podem ter certeza Juntamente com o Gilberto O Jacaré ali Tem realizado aqui Para o esporte especializado Para o futebol A gente realmente Vê grandes eventos Serem realizados aqui Motivo de muito orgulho mesmo É a revitalização Que a gente já está fazendo Lá no No polo esportivo Nos campos Através de emendas Que vão chegar Podem ter certeza Que vai ter todo o nosso apoio O apoio Do Legislativo Municipal É isso que a gente quer Para o Santa Luz Esse destaque aí Que propicia Através da equipe Do Marquinhos Da Ju Da Secretaria Municipal De Esportes Queria agradecer A todo mundo aí Obrigado Marquinhos Parabéns a todos vocês Que fizeram Abrilhantar Esse evento aqui hoje Muito obrigado Pedido para o prefeito Continuar aqui Que a presidente Do Vila Nova Esporte Clube Gracinha da Rosa Vai pegar presente Ao prefeito Salve de Palmas Gostaria agora Que todos se posicionassem Com reverência Para ouvirmos O hino nacional brasileiro E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Senhoras e senhores, essa partida que se iniciará agora é a primeira, é a final do campeonato da primeira divisão. Lembrando que o grande campeão vai estar disputando a Copa da Tiaia e o segundo colocado, o vice-campeão, estará disputando o torneio Curujão. Mais uma vez, parabéns às equipes, parabéns à Secretaria de Esporte e daremos então início à partida. Muito obrigado. E é isso aí, Cecília Tarei, grupo rodado, Paraná aí fazendo as coberturas aí com todos aí nesse momento, né? Nosso grande super-roda Paraná vai começar com o prefeito, que temos a ver nesse momento, o delegado de Jantos Paes. Vamos aqui para o Paraná, eu sei que nem o Paraná vai começar com o prefeito, que temos a ver nesse momento. Um momento importante pelo final, entre Piranova e a família do Benz, o prefeito de Piranova, o seu eleitor, com a população brasileira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Foi um parabéns com todo o envelhecimento desse terreno. Com esse especial Vila Tropicão, uma oportunidade imperdível para sair de bem. Então, no apartamento do Esplaco Saga, já se compreendo o Cisinho, pode ser um apelido para criar a partir de R$ 1.700,00. Com R$ 1.700,00 você vai comprar esse apartamento da Vila Tropicão. Com esse especial Vila Tropicão, uma oportunidade imperdível para sair de bem. Não poderia nunca acertar o perfeito da equidade do Cisinho. E o formato do Cisinho é a defesação da Vila Tropicana Gerais. E o mercado é, 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 o mercado é. Obrigado. Com o Rio, também, muito feliz. Aاد esse oportunidade, né, de todas as caras que tem. Tem que, como é que está aí, como é que está aí o formador com o Mestre? Você tem que sentir o momento e tem que sair. E, como é que está aí? Tem que ter isso e, como é que está aí? Tem que sentir o que é. Obrigado. 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 Obrigado.